Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo para o canal Filha da Terra E para você que ainda não é inscrito nesse canal Se inscreve, deixa seu like e compartilha com os amigos Vamos lá para o vídeo? Bom, como vocês estão vendo aqui atrás O nosso galinheiro, a tão sonhada terra das galinhas E tem novidade, gente Minha galinha chocou alguns ovos E já nasceu os pintinhos, pessoal Gente, hoje fazem 21 dias Que eu fiz a minha chocadeira de papelão Eu marquei aqui a data, 10 do 5 Que eu coloquei 8 ovos E por incrível que pareça, pessoal Esse ovinho aqui já começou a quebrar Olha só Que bacana São 8 ovos Fiz a chocadeira de papelão Como vi alguns vídeos no YouTube Comprei o termômetro Eu abri aqui e já diminuiu Caiu um pouco a temperatura Mas o ideal é que fique De 36 a 39 graus Olha só que bacana Primeiro ovinho, gente Começando a quebrar Provavelmente ele vai nascer amanhã E vamos aguardar aí Se mais algum Vai nascer Gente, nasceu um pintinho Oh, meu Deus Olha só, pessoal Que incrível Primeiro pintinho Acabou de sair dessa casca Aqui, olha só Olha só Que fofo Os primeiros cinco pintinhos Que nasceram da galinha mesmo Chocando Foram esses aí Os primeiros E aqui está mais alguns Que nasceram da galinha Foram dez pintinhos Eu coloquei muito ovo Que eu não tinha experiência Mas foi muito gratificante Ela chocou dez ovos E aqui está mais um E aqui está mais um E aí, carinha E aí A senhora é o pico Eu sou o pico Deixa o pessoal conhecer Esses filetinhos A senhora é o pico E aí A senhora é o pico E aí A senhora é o pico E aí E aí E aí A senhora é o pico A senhora é o pico E aí E aí A senhora é o pico E aí E aí E aí A senhora é o pico Gente Gente, só para vocês Entenderem Aquela galinha branquinha Que chocou os ovos Ela acabou chocando Ovos dessa galinha Que largou o ninho Aí para não perder Aí para não perder os ovos Eu retirei os ovos dela E coloquei Para essa galinha Aqui chocar E os próprios ovos Dessa galinha Alguns não estavam galados Por isso Por isso que os filhinhos Os filhotes São mais pretinhos E só tem um branquinho Tá E foi isso Aqui Aqui no total Tem Sete pintinhos Eu na verdade Perdi quatro pintinhos Porque Meu gato Atacou A minha chocadeira Que a gente fez o teste Na chocadeira de papelão Deu certo Eu vou fazer Uma outra vez Porém Vou deixar no local Que o gato Não tem acesso Ele Matou Um pintinho E aqui Eu também não tinha Deixado Totalmente fechado Tem Muito gato Aqui pessoal Então eu perdi Quatro pintinhos Né E Realmente Para ter os pintinhos Tem que ser um local Bem fechado Porque senão Os bichos Ao redor Eles Detonam mesmo Eles atacam E Não tem como salvar Então é isso Pessoal O vídeo de hoje Foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado Meu muito obrigada Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E para quem gostou Da chocadeira de papelão Comentem aí Que eu vou Fazer o vídeo Completo Para vocês Tá bom Meu muito obrigada E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Obrigado.